E aí, Digi Pablo, RB E aí, Digi Pablo, RB Vixi! É o Mandelão 011 Pode soltar o Mandelão Bem pro cabaretro 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 Repola, rebola, rebola! Rufu caralho Rufu caralho Vem aqui pro baili funk Pra conhecer a parteria Vem aqui pro baili funk Pra conhecer a parteria Cai de boca na preca, pega na minha peca Repola 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 Pola Vem aqui pro Balefunk pra conhecer a putaria Tu vem aqui pro Balefunk pra conhecer a putaria Cai de boca na beca, pega na minha beca Cai de boca na beca, pega, 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 É o Mandelão 011, pode soltar o Mandel Pode soltar o Mandel Pode soltar o Mandel